No Tag de Volta, galera, temos três notícias hoje aqui no Grêmio e, cara, ontem eu trouxe um short falando sobre o Iturbi, com a informação lá do Rafael Pfeiffer, né, que ele tinha trazido que o Iturbi tinha pedido pra sair e o Iturbi se pronunciou hoje e vamos lá, vamos de notícia, vamos falar o que a gente tem pra contar pra vocês, porque tem muita, muita, muita informação aí hoje, polêmicas e eu conto com o like e a inscrição de vocês. Antes de mais nada, o vídeo conta aqui, o canal conta com o apoio da Aposta Ganha e eu conto com vocês pra irem lá se cadastrar, é grátis e tu ainda ganha cinco reais pra tu brincar lá à vontade. Vai na Aposta Ganha, gurizada, te cadastra no link que tu vai me ajudar aqui, vai fortalecer e se vocês quiserem fazer dinheiro lá, vocês podem fazer renda extra, com um real apenas tu já consegue depositar, apostar à vontade. Vai na Aposta Ganha que é confiável, tu pode brincar, te divertir e ainda ganhar dinheiro. Tamo junto? Gurizada, vamos lá, vamos falar então sobre as informações de hoje aqui pra vocês, beleza? Primeira delas, vamos falar sobre Iturbi, né, o que que tem sobre o Iturbi, ô Noteg? Ontem foi aí circulada a notícia pelo Rafael Pfeiffer que o Iturbi teria pedido para sair do Grêmio porque não estava contente, até pela questão aí da janela mexicana lá, que ele iria pra algum time do México, mas não tem nada disso. O que se tem é que o jogador vai ficar, tá? Não tá ganhando chances, mas ele está treinando para ficar, para se manter no Grêmio, ô! Então ele tá, ele vai jogar pra se manter, vai treinar pra se manter e jogar no Grêmio. E aí, né, foi trazido então que o jogador, de fato, não falou nada de querer sair ou coisas do tipo. Não tem essa informação. Essa informação foi trazida pelo Rafael Pfeiffer, mas o jogador comunicou que não, que não tem, não pediu. Ele nega que ele pediu pra sair. Ele se manifestou, se manifestou quanto a esta informação. E aí vocês podem me comentar aí o que vocês acham, e aí? Será que é real? A informação realmente existiu e o Iturbi tá querendo, não queria que isso aí fosse vazado? Ou, de fato, essa informação aí é verídica? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês sobre isso, tá, galera? Cara, porque o jogador disse que está contente aqui no Grêmio e que não tem, não teria motivos de sair. Então a assessoria do clube, né, falou, né, que o Iturbi comunica que não pediu pra ser negociado e que não está descontente por não estar jogando. Feito esse registro, também foi dito que a janela de transferências no México fecha hoje, né? Amanhã, no caso, acho que é hoje, amanhã. E o prazo é muito curto pra ele conseguir alguma negociação. Então não tem isso, ele vai ficar no Grêmio. É essa a informação, tá? Sobre o Bitelo, sobre o Bitelo, o Cascavel rejeitou o acordo com o Grêmio. O Bitelo foi vendido, né, pra quem não sabe, o Bitelo foi vendido pro Dinamo Moscou. E o Cascavel tem direitos a 30% do valor da venda do Bitelo. Antes o Grêmio tinha feito um acordo verbal, que ficaria com um valor maior, mas o Cascavel não aceitou. O Tricolor, então, deve repassar 3 milhões de euros. Cerca aí de 16 milhões de reais, então, para o clube paranaense, para o Cascavel. E os outros 7 milhões, né, os outros 70%, seriam do Grêmio. Os outros 7 milhões de euros, que seriam, então, 37 milhões de reais. Beleza? E por último, Campas. O contrato de empréstimo do Campas com o Rosário Central vai até dezembro deste ano. Caso o clube argentino não exercer a compra do jogador, o Grêmio não descarta a possibilidade de usar o jogador para 2024. Tentar, mais uma vez, o Campas. O colombiano, lembrando que ele vive uma ótima fase na Argentina, evoluiu muito o seu futebol. E o Grêmio poderia, então, utilizá-lo. E o que vocês acham disso? Campas serve ainda ou não? Deixa lá, vamos vender. O que vocês preferem? Acha que vale uma tentativa? Comenta aí embaixo. Beleza? Vai na pasta ganha também? Vai lá, te cadastre o link no comentário fixado, ou então no QR Code que dá tela. Beleza, gurizada? Um abração para vocês. Até o próximo vídeo. Falou, pui!